Ela falou que eu não presto Só porque sou profissão perigou Tá iludida, menina Cara de princesa, coração de bandida Ela quer descer, quer se envolver Se não é trafica, ela manda se fuder Ela quer descer, quer se envolver Mas se é bandido, ela bota pra fuder Ah, oh, ah, menina bandida Ela acertou pra minha tropa e apaixonou os guia Ah, oh, ah, menina bandida Esse é o ventinho do MT Zupando na cara da concorrência Ela falou que eu não presto Só porque sou profissão perigou Tá iludida, menina Cara de princesa, coração de bandida Ela quer descer, quer se envolver Se não é trafica, ela manda se fuder Ela quer descer, quer se envolver Mas se é bandido, ela bota pra fuder Ah, oh, ah, menina bandida Ela acertou pra minha tropa e apaixonou os guia Ah, oh, ah, menina bandida Ah, oh, ah, menina bandida Ela acertou pra minha tropa e apaixonou os guia Ah, oh, ah, menina bandida Esse é o ventinho do MT Zupando na cara da concorrência Ah, oh, ah, menina bandida Ah, oh, ah, menina bandida Ah, oh, ah, menina bandida Ah, oh, ah, menina bandida